Informe, meio, oferecimento, Remaf Agrícola, Canadá Veículos, sua concessionária Chevrolet em Teresina, Parnaíba e Caxias. De volta com notícias. O secretário-geral da ONU, António Guterres, culpou os bilionários e os países mais ricos pelas mudanças climáticas durante um forte discurso na COP29 em Baku, no Azerbaijão. Falando na cerimônia de abertura das discussões entre os chefes de Estado da COP, Guterres afirmou que as catástrofes causadas por eventos climáticos extremos são parte de uma história de injustiça evitável. O chefe da ONU deu um claro recado ao dizer que o mundo está na contagem regressiva final para limitar o aumento da temperatura global a um grau Celsius e meio. E o tempo não está do nosso lado foi o que ele alertou apelando para que países presentes cheguem ainda nesta COP e a acordos envolvendo financiamento de ações robustas contra as mudanças climáticas. Guterres pediu ainda aos líderes presentes que façam muito mais para proteger seus povos dos estragos da crise climática. António Guterres está presente também na semana que vem na reunião dos chefes de Estado do G20 que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Na presença do grupo das maiores economias do mundo, o Brasil vem tentando promover um debate justamente sobre o combate às mudanças climáticas. Assim como Guterres, o governo brasileiro também defende que países mais ricos contribuam mais com soluções para este problema. O governo do Canadá mandou fechar a filial canadense o escritório do TikTok no país. O banimento só vale para o escritório da empresa e não afeta ainda o uso do aplicativo no país. Segundo o comunicado do Canadá, a decisão é resultado de um processo de revisão de segurança nacional de várias etapas, que foi feita com base na lei sobre investimento estrangeiro no país e está relacionada aos riscos à segurança nacional ligados à chinesa bitidense, proprietária do TikTok. Em resposta, o TikTok disse que vai contestar a ordem no tribunal e que a decisão vai destruir centenas de empregos locais bem pagos no país. Segundo o ministro da Inovação, Ciência e Indústria canadense, o François Philippe Champagne, o governo não está bloqueando o acesso dos canadenses ao aplicativo TikTok ou a sua capacidade de criar conteúdo. A decisão de usar um aplicativo ou plataforma de mídia social é uma escolha pessoal. Em maio, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, país vizinho ao Canadá, sancionou o projeto de lei que pode resultar no banimento do TikTok no país. Segundo a medida americana, a empresa chinesa de tecnologia tem até meados de janeiro de 2025 para encontrar um comprador que seja de confiança dos Estados Unidos para tocar operações do TikTok no país. Caso contrário, o Google e a Apple terão que remover o TikTok das lojas de aplicativo App Store e Play Store, respectivamente. Facilite sua vida no campo com a remáfia agrícola. Temos serviços de drone com aplicação de herbicidas, adubos e semeadura de sementes de capim. Somos concessionários oficiais de drones, agrícolas, exomobots e DJI, agricultura no Piauí e Maranhão. Com assistência técnica autorizada, revenda de peças e treinamento de pilotagem, além das sementes, medicamentos e rações para o seu rebanho. Remáfia Agrícola, WhatsApp é 869-8194-4047, fica na Avenida Miguel Rosa, número 5515, em Teresina. Para mais notícias, acesse o nosso portal meionews.com e continue acompanhando a nossa programação. Informe, meio, oferecimento Remaf Agrícola, Canadá Veículos, sua concessionária Chevrolet em Teresina, Parnaíba e Caxias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri